O principal ensinamento que eu acho que essa fase de DJ e depois de radialista me proporcionou para poder trabalhar e ser bem sucedido na minha carreira em gravadora foi o fato que você, tanto como DJ, quanto como radialista, fazer programação de rádio, você não trabalha com a música para você, você trabalha com a música para o público, então na hora que você é DJ, você coloca uma música para a pista ficar cheia, não é para a pista ficar vazia, na hora que você está fazendo a programação da rádio, você escolhe uma música que vai entrar, seja um lançamento ou seja uma música antiga, para mexer com a emoção da pessoa que está lá do outro lado sem nenhum tipo de imagem, você só mexe com a memória auditiva da pessoa, aquela música que vai trazer uma recordação ou a música que vai estar provocando um prazer naquela pessoa, uma música nova que ela está ouvindo e falando, puxa, que música é legal essa música, né? Então... Você está pensando no outro, né? É, pois é, então acho que eu sempre procurei ouvir o que eu estava ouvindo na hora de lançar produtos como funcionário de gravadora, justamente pensando nisso, falando assim, puxa, não, essa música eu acho que é a música que vai funcionar, né? Essa música vai impactar o público, ou essa promoção, qualquer coisa assim, mas sempre pensando no público. É um gancho para a pergunta que eu ia te fazer, um pouco mais resumida, vamos dizer assim, mas eu queria saber, nos artistas do mercado musical de hoje, o que que tu destacaria como grande virtude deles, nos artistas que estão em alta? Quais são as valências desse pessoal, o que que eles estão mais atentos? Eles pensam na música, pensam na carreira, pensam nos amigos, no grupo, é uma coisa de ter uma visão familiar. Como é que é o artista que faz sucesso hoje, no mercado de hoje? Tá. Os artistas jovens hoje, eu acho que eles correm um risco enorme, tá? E correm um risco enorme por vários fatores, tá? O primeiro fator que eu acho que eles correm um grande risco é como dosar o lado artístico com o lado de influenciador, né? Existe uma cobrança muito grande, às vezes, do público de determinadas coisas, de posicionamentos, de várias outras coisas, em que, às vezes, isso eu acho que começa a se confundir com a música. Porque, assim, eu sempre faço uma comparação, já fiz essa comparação em outros momentos, né? O que que nós temos hoje como personalidades no mercado, né? A gente tem os influenciadores, pessoas que surgem, que nascem e que se tornam importantes já dentro desse mercado digital. Quer dizer, eles já se lançam artisticamente como influenciadores. Certo. Vão continuar ali, fazendo o seu trabalho, crescendo ou mantendo, às vezes, diminuindo, dependendo das suas atitudes, né? Do seu sucesso ou do seu cancelamento, né? Mas são pessoas que já nascem dentro desse segmento. Ponto. Segundo time. Segundo time são as personalidades das artes, né? Então, quem são? São as pessoas que trabalham no cinema, que trabalham na televisão, né? Que têm essa possibilidade de apresentar o seu trabalho de um modo constante, né? É inegável que ainda tem veículos que proporcionam mais força para isso. Notadamente, TV Globo, não temos, né? Não temos como. Apesar que hoje já vem um equilíbrio, né? Através de plataformas, quer dizer, tem muitos atores que não precisam mais estar dentro de uma novela para conseguir ter uma boa audiência, né? Audiência no sentido da pessoa em si, não em volume, né? Às vezes, né? O outro segmento são os esportes que no Brasil, infelizmente, existe uma valorização muito concentrada no futebol, né? Os outros esportes, é lógico, a gente ouve falar, mas quando tem Olimpíada, aí você ouve falar das lutas, você ouve falar da ginástica olímpica hoje em dia, porque surgiram ídolos, mas é muito, muito, muito pontual, né? O grosso é o jogador de futebol, que também é um número limitado de jogadores, mas assim, aparecem toda semana. Se ele ganha, se ele perde, se ele marca gol, se ele perde o pênalti, se ele tá machucado, será que vai jogar ou não vai jogar, se ele vai jogar? E o outro é a música. O que leva a pessoa da música a se tornar uma personalidade é a sua música, tá? Então, isso tudo que eu falei foi para voltar nesse ponto aqui. Se eu sou uma pessoa da música e consigo me projetar dentro do mercado, através da minha música, se eu começo a deixar de mão o cuidado com a minha obra, né? Para ficar muito mais focado na minha personalidade, eu corro um risco de perder um alicerce, que é o que eu conquistei as pessoas pela minha música. Tchau, tchau.